Hoje a nossa live é com o Carlos, ele é trabalhador da casa, palestrante, facilitador do estudo do livro dos Espíritos e um profundo conhecedor da doutrina espírita e espero aprender muito com você, porque a expectativa é grande para essa nossa live. E para a gente começar, né Carlos, a gente sempre pergunta, porque o objetivo das nossas lives é divulgar a nossa doutrina, né? Sim, sim. É trazer as pessoas que têm entendimento e que possam nos trazer conhecimento, levar esse conhecimento para quem nos assiste, né? Sim. A gente compartilhando as palestras, então a live foi uma forma que a gente achou. E aí eu sempre pergunto para os participantes, se você vem de uma família espírita ou se você conheceu a doutrina com o tempo, como é que foi? Como você entrou e conheceu o Espiritismo, Carlos? Entendi. Bem, primeiramente, antes de responder, eu quero agradecer imensamente pelo convite, né? Para mim é um desafio, né? Porque a gente não está muito afeito a esse tipo de situação, então até já peço discussão. Desculpa, os amigos que estão assistindo aí, eventualmente alguma falha, né? Mas assim, meu boa noite a todos. Agradeço novamente pelo convite, pela confiança. Agradeço aí pelas palavras de profundo conhecedor da doutrina espírita. Isso é uma extrema bondade sua. Todos nós estamos aprendendo a cada dia, né? E também, assim, é um prazer participar da nossa casa espírita, né? Chico Xavier, que também nos acolhe, enfim, né? Nos proporciona sempre esses momentos de estudo, enfim, de crescimento. Como é que a doutrina espírita chegou para mim, né? Essa foi a pergunta. É interessante, né, Ivair? Porque a minha mãe, ela sempre foi sintonizada com esse viés da existência, né? Esse viés mais espiritual e, enfim, nós tínhamos naquela época, né? Pelo menos quando eu comecei a perceber isso, nós tínhamos, e você vai se lembrar bem do que eu vou falar, nós tínhamos as benzedeiras, né? Então, quantas vezes eu não fui levado para ser benzido, né? Digamos assim, né? Também. Você também. E aí, quando eu tinha aí uns... E até então não se falava em doutrina espírita, né? Não se falava assim, no meio em que eu vivia, né? Aí, um belo dia, uma dessas benzedeiras, né? Ela me chamou porque queria conversar comigo. Eu deveria ter, acho que uns 13, 12, 13 anos na época. E ela me chamou, ela queria que eu copiasse, na verdade, um livro para ela. Pensa bem, né? Isso aí, algumas décadas passadas, né? Não é como hoje que você copia, cola, enfim, é tudo mais fácil, né? Na época era a datilografia mesmo. E ela queria que eu copiasse um livro para ela. Aí, ela me apresentou o livro. Eu nem sabia do que se tratava, né? Me apresentou o livro, depois que eu fiquei sabendo que era o Evangelho segundo o Espiritismo. E ela queria que eu copiasse alguns capítulos para ela. E aí, o que que eu fiz, né? Eu comecei a olhar aquele livro, levei para casa, né? O exemplar dela. Comecei a olhar aquele livro. Começou a me interessar e começou a fazer sentido. Algumas coisas que nós, né? Embora ainda jovens, né? Mas já começávamos a indagar, né? De si para consigo mesmo, né? E aquilo começou a fazer sentido. Aí eu pensei, quer saber de uma coisa? Eu vou copiar esse livro inteiro. E olha, eu datilografiei o livro inteirinho naquela ocasião. E pensa bem. Como nós éramos de uma família assim, todos tinham que trabalhar para sustentar a casa, né? Então, não tinha dinheiro para comprar o livro. Muito mesmo, nem sabia onde comprar o livro, né? Aí o que que eu fiz? Eu falei, já que eu vou copiar, eu vou copiar em duas vias. Aí copiei com papel carbono, livro. E tem a cópia até hoje em casa. Quero ver essa cópia aí. É, qualquer dia eu levo lá para mostrar. E aí eu comecei, então. Aí me interessou mais. Enfim, aí eu comecei a ter o contato mesmo. Conhecendo as obras de Emmanuel, né? Sou apaixonado pelas obras de Emmanuel, enfim. Começou mais ou menos assim. Que legal. Ô, Carlos, vamos lá, então. Bom, é assim. O nosso sistema solar, né? Estima-se, isso já a ciência já prova. Estima-se que existem 400 bilhões de estrelas sóis, né? Que na sua órbita, cada uma dessas estrelas possam ter ali oito. No nosso caso, a gente tem oito planetas, né? Porque Plutão foi rebaçado. E me parece que a NASA está para divulgar um novo planeta, mas ainda não é certo. Então vamos fechar nos oito planetas, né? E se são 400 bilhões de estrelas, estima-se, nessa nossa galáxia, né? E também, já aprovado pela ciência e tudo, estima-se que existam dois trilhões de galáxias. Se na nossa galáxia, uma galáxia, existe 400 bilhões de estrelas, cada estrela com oito, nove planetas, a NASA já sabe, a NASA, né? A ciência já prova que existem dois trilhões de galáxias. Então, é inimaginável pensar. Eu não consigo chegar. Minha cabeça não atinge toda essa quantidade de... E aí eu te pergunto, Carlos, estamos sós, cara? Pois é, estou aqui vendo e ouvindo você falar sobre esses números estratosféricos, né? Literalmente, né? Estratosféricos. E eu ouvindo tudo isso, enfim, estudando tudo quanto estudamos, fica difícil sustentar que a vida inteligente só existe aqui, né? No nosso planeta. Embora, assim, cientificamente, essa nossa ciência material, positivada, ainda não tenha conseguido, né? Embora todo o esforço nesse sentido, mas ainda não tenha conseguido realmente dizer, afirmar cientificamente que há vida em outro planeta. Mas nós, né? Que estudamos, e até quero fazer um parêntese aqui, que é um prazer falar sobre esses assuntos, né? Quando nós nos permitimos, né? Sair do nosso pequenino grão de areia, que é o nosso planeta Terra, enfim, que fica aí num cantinho do universo, onde ocorrem todos os dramas da humanidade, enfim, quanta coisa temos para aprender, né? Então, é prazeroso fazermos essas abstrações, né? E levarmos o nosso pensamento para essa dimensão aí praticamente incomensurável. Então, esses nossos estudos, eles realmente apontam, sinalizam, né? De uma possibilidade, assim, imensa da existência de vida em outros planetas. E é claro que quando nós nos referimos a isso, nós já, né? Já vem à nossa mente uma vida e, de repente, até um corpo físico semelhante ao nosso, né? Não quer dizer que seja exatamente igual. Mas a gente vai explorando o tema na medida, né? Eu até trouxe aqui de uma forma, procurei trazer de uma forma pedagógica, e vai dentro dessa nossa conversa informal, que de minha parte não tenho pretensão alguma de trazer aqui afirmativas, né? Nesse sentido. Mas, assim, é tudo um conjunto de possibilidades, né? Diante daquilo que nós já conseguimos identificar, né? Então, assim, de uma forma bastante didática, pedagógica, que eu procuro sempre fazer assim, Então, eu trouxe, num primeiro momento, toda uma sustentação, toda uma fundamentação dentro da nossa própria doutrina espírita, né? E mais restritamente ainda, dentro das obras de Kardec, né? Dentro dos cinco principais livros, né? Da codificação. Trouxe também esse assunto abordado por, ainda dentro da literatura espírita, mas em outros livros, em outras obras, né? Que nós vamos também ir comentando aqui ao longo da conversa. Trouxe também alguns casos, alguns casos ocorridos no Brasil, né? De avistamentos, enfim. E depois, nós vamos falar também, retomar esse assunto que você iniciou, da parte científica, né? Nós vamos falar aí, eu já estou até vendo se vai dar tempo, mas enfim, né? falar um pouco dessas dimensões cósmicas, dessas dimensões universais, que realmente é muito... Nossa, é muito instigante, enfim, né? E por último, eu gostaria de, se fosse possível, encerrar, justamente com um diálogo que há, dentro da nossa doutrina, dentro da revista espírita, um diálogo que há entre os estudos, né? De Kardec e um espírito que ele se apresenta como um espírito que estaria vinculado ao planeta Júpiter. Então, obviamente, não vai dar para nós lermos todas as questões que são, acho que 82 questões, né? É importantíssimo, mas eu vou deixar depois a referência para quem quiser dar uma olhada, mas se for possível, nós vamos falar apenas algumas só para ver a beleza, né? Não só filosófica, mas a beleza de estética daquilo que nós pretendemos alcançar um dia como terráqueos, né? Como terrenos. Então, é fantástico. Fantástico. E aí, se nós... Então, esse, assim, em tese, né? Seria o roteiro para a nossa caminhada aqui na conversa informal. Basta que nós pensemos, né? Que nós, todos nós, somos partes de uma família universal. Todos filhos de um mesmo pai. O onipotente, o onisciente e o onipresente criador. Que uns chamam de Deus, outros de energia cósmica. Enfim. Que somos filhos, então, de um mesmo e único pai, né? De uma forma geral, a humanidade parece que já compreende isso, né? De uma forma geral. Que nós somos filhos de um mesmo pai. A dificuldade está justamente em nos reconhecermos como irmãos. Não só nos reconhecermos, mas como agirmos como verdadeiros irmãos, né? É essa fraternidade universal que a humanidade ainda precisa caminhar de uma forma melhor para a evolução mesmo, né? Ó, Carlos. Esse assunto mesmo, caindo dentro do que você falou aí, em 1858, na primeira edição, no primeiro ano da Revista Espírita, né? Aí tem exatamente o que você fala. Chegamos, pois, à conclusão pela pluralidade dos mundos habitados. E esse raciocínio é confirmado pelas revelações dos Espíritos. Sim, sim. Exato. E é interessante, até foi bom você falar sobre isso, porque nós, né? Da doutrina espírita, enfim, que estudamos um pouquinho, porque pode muito bem estar nos assistindo e ouvindo pessoas que não estão muito ligadas com a doutrina espírita, né? Sim. Mas, de uma forma geral, é porque que eu trouxe, né, esse fundamento dentro da nossa doutrina. É justamente pela segurança que ele nos passa e que passou para Kardec. E... Porque não... O ensinamento dos Espíritos, e é isso que nos dá segurança, é um dos postulados, né, da própria doutrina, passou por um controle, aquilo que Kardec chamou de controle universal do ensino dos Espíritos. Ou seja, Kardec não tomou como base para a construção, para a compilação de sua obra, ele não tomou por base a opinião de um Espírito ou de outro Espírito. Ele tomou por base essa universalidade que ele chamou. Ou seja, através de vários médios em vários locais do planeta, tanto quanto isso fosse possível naquela época, tanto que ele recebia cartas, né, o Allan Kardec recebia cartas das perguntas enviadas por médios de outros países, enfim, né. Então, eram assuntos sendo ensinados, digamos assim, temas veiculados em vários pontos do nosso planeta, por vários médios, e interessante, né, a respeito dos mesmos temas, todo o ensinamento convergiam, eram convergentes. então, é isso que fez com que Kardec realçasse a segurança, então, desses ensinamentos, porque ele partia de uma universalidade, não era um Espírito e nem outro que estava dizendo, mas era praticamente a totalidade dos Espíritos comunicantes. E isso, para nós, também, é importante, porque esses ensinamentos, então, não seriam fruto de uma opinião mais pessoal, enfim, mas, em sim, transmissões de verdades, né, que nós precisaríamos, então, dessa ajuda para começar a entender o que se passa atrás da matéria, né. e que essa mesma pergunta era feita para diversos médiuns diferentes, em distintos locais, né, do planeta, né, para se enxergar, para, sim, Kardec, ver e se chegar à conclusão de que aquela era uma resposta, sim, era uma resposta que poderia ser considerada como uma resposta consistente, né, e assim foi, exato, e assim foi durante toda a obra de Kardec, né, e eu trouxe aqui, então, alguns questionamentos a respeito desse tema que nós estamos falando sobre a pluralidade, né, dos mundos habitados, eu trouxe aqui alguns suportes no próprio Livro dos Espíritos, né, que é a primeira obra, né, de Kardec, aliás, o Livro dos Espíritos é uma verdadeira filosofia, né, Kardec mesmo considerava, né, é uma filosofia espiritualista, né, não é uma filosofia religiosa, né, todos sabemos que o Espiritismo não é uma fundamentalmente uma religião, é, então, aqueles que tiverem oportunidade, de conhecer o Livro dos Espíritos, se aproximar das verdades contidas nessa obra, eu tenho certeza que não se afastarão mais dos ensinamentos desse livro, porque são fantásticos, né, e justamente sobre o espaço universal, porque ali são tratados vários assuntos, né, desde a criação do universo, enfim, e vai até as penas e gozos futuros, né, ou seja, todo, ele traça ali a própria disposição topográfica do livro, ela parte da criação até a evolução do próprio Espírito, né, então, existe, não é acaso que os assuntos estão dispostos lá, existe toda uma metodologia, e no início do livro, trata sobre o espaço universal, e eu selecionei aqui a pergunta 36, que eu gostaria de comentar aos amigos, né, quando é perguntado para a espiritualidade se o vácuo absoluto existe em alguma parte do universo, não podemos esquecer que nós estávamos lá no ano de 1857, né, essa pergunta não nasceu com a inteligência que se tem hoje, inteligência que eu digo, é, do conhecimento que se tem hoje, mas de 170 anos passados, né, então foi perguntado se existe o vácuo absoluto no universo, e a resposta, né, dos Espíritos, diz assim, não, não há o vácuo, o que te parece vazio, está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos, e se nós formos mergulhar, né, na profundidade da resposta, meu Deus, aqui é uma janela para o infinito essa resposta, né, porque ele já adiantou que não existia um espaço vazio e que estava ocupado por uma matéria que ainda nós não tínhamos condições de entender e que mesmo hoje, passados aí 170 anos quase, 160 e poucos anos, ainda a ciência vem tentando entender aquilo que ela chama hoje, né, de matéria escura, energia escura, enfim, mas nós vamos falar isso mais para frente um pouquinho. E aí, a respeito da própria pluralidade, né, dos mundos, nós temos a questão, por exemplo, a questão 55 do livro dos Espíritos, também selecionei aqui, é perguntado se são habitados todos os globos que se movem no espaço, olha que interessante, é claro que essa pergunta, todos os globos que se movem no espaço, talvez a, digamos assim, o que a ciência especulava na época em termos de quantidade, talvez fosse muito menor do que hoje já se conhece, e você mesmo iniciou falando aí, bilhões, trilhões, enfim, mas é perguntado se todos os globos que se movem são habitados, né, e a resposta é sim, olha que resposta, ela é categórica, ela diz sim. A primeira que você já falou, a primeira já fala, né, que não existe espaço vazio, aí agora não existe, confirma agora que sim, né? Sim, exatamente, que realmente todos os globos estão habitados, né? Então diz, sim, o homem terreno está longe de ser como supõe, até nos dá um puxãozinho de orelha, né, na resposta, o homem terreno está longe de ser como supõe o primeiro em inteligência, né? Bem longe, né? E nós não já achamos, né? Ainda, né, a prepotência humana de uma forma geral, né? Mas enfim, então ele está longe de ser como supõe o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição, né? Entretanto, há homens que se tem por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo, né, que é a terra, né? O privilégio de conter seres racionais, o privilégio, né? Orgulho e vaidade, né? Julgam que só para eles criou Deus o universo. Olha a resposta, né? Infelizmente, o ser humano, tem muitos assim, né, Carlos? Meu Deus! Aí Kardec, quando comenta, né, essa pergunta, selecionei um trechinho aqui, ele diz assim, né, que a estes mundos, então, né, que estava se referindo a pergunta e a resposta, há de ele ter dado, ele que ele está se referindo é Deus, né? Então, a estes mundos, Deus há de ter dado uma destinação mais séria, mais séria, do que a de nos recriarem a vista, né? Ou seja, para simples deleite do homem, né? Que existe toda essa maravilha do universo, é muito além disso, né? Sim, claro, você vai trocar, que nem a doutrina espírita, ela trata desse assunto com tão seriedade, com tão veracidade, que dos quatorze princípios espíritas, né? Dos básicos do espiritismo, né? A pluralidade dos mundos é um deles, né? Sim. a doutrina, na verdade, tem esse conhecimento da existência de vidas em todos, que não existe espaço vazio, que existem outros mundos habitados, mas é aquela história, né? A gente vai caminhando conforme a evolução vai nos dando essa, a condição da gente ter esse conhecimento. Sim, sim, é. Até onde nos é, permitido saber. Mais ou menos isso, é isso. Não, perfeito. E inclusive... Mesmo a gente podendo falar assim, não, tá, a gente, até pelos livros do espírito, toda literatura espírita, a gente pode, mas a gente não afirma até pra, né? É, porque ainda nós vivemos num mundo em que a ciência física, material, ainda ela é, ela é, e precisa ser mesmo, né? bastante positivada, né? Existe toda uma metodologia científica, enfim, há necessidade de que seja assim, né? E quando você iniciou comentando isso, eu até fiquei imaginando aqui, é, a gente ouve muito, né? É, pra quem tá um pouco afastado da doutrina, não conhece, é, nós ouvimos muito assim, é, ora, se os espíritos já transmitiram tudo isso daí, por que que eles já não transmitem? O que ocorre é que nós não estamos preparados ainda pra certas verdades, né? O nosso, é, tá me ouvindo? Parece que deu um probleminha, tá ouvindo? Eu não, eu não, em momento nenhum eu perco a sua voz, às vezes dá uma travadinha, mas a sua voz, em momento nenhum eu tô perdendo. Uau! Entendi. Então, é, tudo, existe uma dosimetria, né? Ou seja, é, nós não estamos preparados pra compreender, né? Algumas, algumas verdades, né? Aliás, tem, é, a filosofia muito antiga já ensinava, desde milênios, né? Já ensinava que a verdade, essas verdades do espírito que nós estamos tratando, a verdade só se apresenta pra quem dela é merecedor. Olha que interessante, olha que interessante, né? A verdade só se apresente pra quem dela se fizer merecedor. E como que se faz merecer, né? A apresentação dessa verdade. É justamente pelo empenho, pelo, pelo estudo, pelo conhecimento de si mesmo. A busca, né? A busca do conhecimento, né? É a busca incessante. Todos nós somos buscadores da luz, né? Bem, na questão, se você me permite ler mais uma ou duas questões aqui do livro de espíritos, né? Fica à vontade, você é, 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 é o nosso, é o nosso, é o nosso, é você que faz o que você manda aí. Ah, meu Deus. Então, nós estamos vendo aqui sobre a pluralidade dos mundos, né? Então, nós vimos que realmente é dentro, dentre toda essa imensidão de globos que existe, né? no firmamento, na abóbora da celeste, enfim, da forma como se chamou ao longo do tempo, todos eles foram criados para um propósito, né? Todos eles realmente têm uma finalidade divina, né? Que é justamente o crescimento do espírito na matéria, né? Então, nós não poderíamos supor que só o nosso planeta pudesse albergar essa vida, né? E desde a criação do universo, desde, pelo menos é o que a ciência nos diz, o nosso universo, desde aproximadamente 13,6 bilhões de anos, né? Nós estivéssemos aqui só no planeta Terra e ainda nesse estágio ainda primário, né? Da evolução do espírito. Então, parece que não deve ser desse jeito, não pode ser desse jeito. É. Não tem como, né, cara? Fica assim, meio, bom, vamos lá, vamos aprendendo para a gente chegar. Aí é perguntado se, na questão, por exemplo, 56, é perguntado, já que tem vida em todos os globos, né? É a mesma constituição física, né? Todos eles têm a mesma constituição física? É claro que as nossas medidas são as medidas que nós conhecemos, né? Ou seja, aquilo que nós temos no planeta Terra. E aí é respondido que não, né? De modo algum se assemelham, né? Não podemos imaginar que todos os globos aí do universo sejam quais aos nossos, né? A própria ciência já vem, e isso já é fato, né, dentro da ciência. Existem os planetas dentro do nosso próprio sistema solar, nós temos os planetas rochosos, né? E, para além do cinturão de asteroides, nós temos os planetas tidos por planetas gasosos, né? Que são ali de Saturno, Júpiter, Urano, que agora me fugiu o nome do quarto planeta. Mas, enfim. Carlos, só para dar uma parte, quando se fala em vida fora da Terra, se fala em vida também, não precisa ser vida inteligente, a gente pode ter vida animal, esses planetas também que possam ter outro tipo de vida, a não ser a vida, vamos dizer, propriamente dita humana, ou marciana, tal, né? Esse mundão, desse universo todo, né? Sim, sim. Eu acredito que, claro, é que nem a gente estava falando, todos os planetas, todos os espaços são habitados, tal, né? E pode ser que existam planetas também, que existem outras formas de vida, né? Sim, o nosso próprio planeta Terra já experienciou isso, né? No seu início, isso, né? Isso, é. Nós sabemos que há, sabemos, nós estudamos a respeito, né? Que inicialmente, inicialmente, a vida do espírito, digamos assim, né? Ou seja, considerando o espírito como o princípio inteligente individualizado, né? Isso que nos ensina a doutrina. Então, esse princípio inteligente individualizado, ou essa unidade de consciência, como também é chamado, enfim, ele não esteve presente na matéria desde a formação, do início da formação do nosso globo. Aliás, nem vida havia ainda naquele início, né? Então, isso aconteceu com o tempo. Então, quando nós falamos em vida, nós, de repente, não podemos restringir apenas, a vida, como nós já entendemos como sendo uma vida biológica, como sendo a do espírito encarnado, utilizando-se um corpo físico, né? Agora, a vida, a vida, ela é muito ampla, ela é muito ampla, né? Aliás, a vida, ela, ela se estrutura, né? Desde o átomo, enfim, se nós formos buscar um pouco mais a fundo, a vida está em tudo, inclusive o nosso corpo humano, o nosso corpo humano, ele é constituído por milhões e milhões de infinitas vidas, né? Basta nós pensarmos nas células e até descermos um pouco mais no átomo, né? Há estudos que apontam que o átomo tem uma consciência, olha que interessante, né? como é que ele se aproxima de um, não se aproxima do outro, enfim, e de onde parte essa consciência? É interessante a gente abrir essa visão, esse leque, porque quando se fala em vida, às vezes as pessoas pensam naquele homem do olho, aquela cara assim, Com o olho preto assim, enorme, olhando pra você, né? E a gente fala em vida, gente, de uma forma geral, Deus é tão maravilhoso, tão perfeito, que existem mundos hoje em formação, planetas em formação, como a Terra passou, né? Existem planetas que já estão evoluídos, outros não, então, a gente, que essa vida vem desde lá, vai evoluindo, né? Esse é o que a gente tem que entender, né, Carlos? Eu acho que a gente tem que compreender como Deus, como criação, como, né? Nada está à toa no universo, nada é à toa, né? Não, não. Isso é tudo, desde que você falou, a gente começa desde, não é isso? De mundos, existem mundos em formação hoje, que não existem vidas inteligentes, vamos colocar assim, vai, mas existem inteligentes pra aquele mundo, pra aquele momento. É, a vida está lá numa outra forma, né? A vida está presente lá de uma outra forma, né? Sim. E tem inteligência compatível com aquele momento daquele planeta. Sim, sim. Da evolução daquele planeta. Vamos entender assim, pra gente poder... Não, com certeza. E o próprio planeta em si também é uma vida, né? Uma vida. E nós sabemos, conforme a própria espiritualidade nos ensina, e a ciência já confirma, né? Também, que só, considerando o universo, né? Só a mudança, ela é definitiva, né? Olha que interessante. No universo, só a mudança é definitiva. Então, tudo está em movimento, né? Nada está parado. Então, o próprio... Ah. O próprio planeta, os próprios planetas, eles também têm um ponto de partida e vão ter um ponto de chegada, né? Traçando, né? Aí, uma faixa evolutiva que eles são próprias, né? E esses mundos materiais que recebem a vida espiritual, eles vão também sendo moldados justamente pelo propósito e pela própria evolução da vida espiritual, né? Basta nós pensarmos o nosso próprio planeta Terra de alguns milhões de anos passados. Imagina se hoje fosse daquela forma. Será que a humanidade, já um pouquinho mais evoluída, conseguiria subsistir, né? naquele ambiente. Não conseguiria. Então, a evolução, ela é, digamos assim, ela é movimentada, né? Movimentada de forma que atenda aos desígnios maiores que nós estamos ainda muito distantes de compreender, né? Na sua plenitude, né? Então, é por aí. É muito interessante esse assunto. É, é demais. Esse tema, ele é muito... Esse tema, ele é assim, ele é muito delicioso de falar dele. Porque a gente, a gente tem que considerar vida e tal, e a gente também tem que considerar a vida superior a nós. Existe uma vida superior a nós. Existe vida inteligente maior que a nossa, né? Sim. E é constituída de corpo também. Uhum. No caso, né? É que a gente, como nós estávamos falando, o ser humano, parece que ele consegue só ver aqui. Gente, ele mora, ele não consegue ter essa visão ampla, né, muito cara? É. Isso está faltando e tem medo, parece que ele tem medo de falar, gente, existe, né, vidas em outros planetas e são muito mais inteligentes que nós, e a gente vai conhecer e a gente também vai chegar lá. Sim, 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 sim. É como Jesus falou. Não, com certeza. Inclusive, aquela, aquela, espírito comunicante que nós vamos deixar mais para o fim, se der tempo, a primeira pergunta que é feita para ele, porque ele se diz um habitante de Júpiter, né, um mundo bem, conforme ele descreve ali, muito mais evoluído do que o nosso planeta, não só o planeta em si, mas a própria humanidade, né, residente, vinculada àquele planeta. Então, a primeira pergunta que é feita, né, é justamente por que ele veio trazer aquelas informações para nós, né? E ele, e ele justamente diz o que você estava dizendo, ele diz que ele veio trazer aquelas maravilhas que já são realidades no mundo dele para ver se isso causa um despertamento no ser humano para também evoluir, né, dentro daquele propósito. Ou seja, existe possibilidade para a evolução, né? Nós estamos a caminho. Então, ele veio a título de trazer o exemplo para nós de que é possível, sim, precisamos insistir no bem, né, que Jesus nos ensinou. Então, nós falamos da encarnação, nós falamos da pluralidade dos mundos, enfim, e eu selecionei aqui também uma questão que fala sobre a encarnação do Espírito em diferentes mundos, né? Porque, ah, mas então o Espírito... Muito interessante. É, será que o Espírito, então, que está vinculado à Terra, nós, por exemplo, será que nós iniciamos a nossa jornada aqui e vamos, né, concluí-la aqui, né, pelo menos nessa fase, né, concluí-la aqui, mais ou menos assim. Então, a resposta é justamente que não, né, nós somos cidadãos do universo, né, então, tá lá, 172. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Foi perguntado, né? Não. Nós as vivemos em diferentes mundos. Olha que interessante. As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Olha que informação interessante pra nós, né? Pra humanidade, de uma forma geral, que já se pressupõe, né, esclarecida, enfim, né, toda aquela soberba, me perdoem a palavra, mas, assim, de uma forma geral, né, do aspecto do ser humano, né, porque se nós ficamos... Falta de humildade, né? Se nós ainda temos condições, que eu digo, condições de não, justamente, não fazer o contrário, né, nós ainda ficamos guerreando contra o nosso semelhante, né? Então, é... Isso revela, realmente, ainda, que nós estamos bem no início dessa jornada evolutiva e pouco compreendemos, pouco compreendemos dos propósitos, dos designios superiores do universo, ou seja, a lei primária do universo e a lei do amor, né? Ô, Carlos, isso seria devido, por exemplo, nós estamos no mundo de prova e expiações, né? Sim. Os Espíritos falam que a grande maioria, né, a gente está na nossa melhor encarnação, reencarnação, né? Então, o que que a gente entende? Eu entendo como isso, que a gente está vindo de mundos inferiores ao da Terra, por exemplo, tá? A gente estava no mundo primitivo, passou por um mundo de prova e expiação, veio para a Terra, está na prova e expiação, tá? Quando vem o Chico Xavier, quando vem o Allan Kardec, aí quando vem o Mestre Jesus, aí a gente entende o quê? Que, esporadicamente, Jesus envia para nós aqui, seres que são superiores, que já passaram por essa trajetória que a gente está passando, né? E que vem mostrar para nós o que é onde a gente pode chegar, o que a gente tem que fazer, né? Para a gente perder essa animosidade que a gente tem no nosso espírito ainda, né? Se essa é a palavra, não sei. Como você disse, a gente vem ainda muito de baixo, então eu acredito que a gente está evoluindo, estamos na nossa melhor encarnação. Acontece isso, então? Então, vem seres superiores, em pequena, pelo menos no prova e expiações, em pequena quantidade, que é um ou outro que a gente vê porque se destaca muito perto da gente, é tão grande a diferença, né? De caráter, de moral, de tudo, que acaba se destacando e a gente como processo de evolução mesmo, vindo de um planeta menos, porque não é possível a gente estar lá em cima e voltar e continuar fazendo, tendo tantos erros assim, né? Não sei se você conseguiu entender. Sim, na verdade, o homem, né? O homem nunca está, desassistido, né? O homem nunca esteve desassistido pela criação, né? Está aí a própria providência e a própria previdência divina para nos informar a respeito disso. Então, nós nunca estivemos sozinhos, nós nunca estivemos desassistidos, né? Tanto que o Emmanuel, em algum momento, ele disse que o homem pode estar só, porém jamais estará desacompanhado. Olha que interessante o que Emmanuel nos aborda, nos fala, né? Mas, realmente, quando há a necessidade, e isso é determinado pela espiritualidade regente, né? Pela hierarquia que rege aí o nosso planeta, né? Junto com Jesus, enfim, com o Espírito que nós chamamos de Jesus, né? Vez ou outra, sim, alguns desses Espíritos bem mais evoluídos, eles encarnam por amor à humanidade, eles encarnam muitas vezes, muitas vezes eles encarnam para trazer, né? Para dar aquela equilibrada, às vezes, num determinado local do nosso globo, abrangendo apenas algumas regiões, alguns povos, ou de uma forma geral, como foi Jesus, por exemplo, né? Jesus veio para irradiar, né? De uma forma geral, mas aí nós podemos, vamos citar, por exemplo, Krishna, né? Lá na Índia, os Budas, de uma forma geral, né? O mais conhecido deles, o Siddhartha Gautama, que viveu aí 500, 600 anos, antes de Cristo, né? Se nós pegarmos os ensinamentos de Buda, do Siddhartha Gautama, muitos deles são idênticos ao que Jesus nos trouxe. E isso nos mostra o quê? Nos mostra que essas verdades supremas do Espírito, essas verdades que realmente sustentam toda a evolução do Espírito, essas verdades elas são intemporais, né? Elas são verdades, elas são eternas, ou seja, elas servem desde sempre, né? E nós, nós precisamos ir, ir nos despertando, né? Pra nós aprendermos essa, essa verdade, sentir, na verdade, né? Essas, essas grandes afirmações desses mestres aí do passado, né? Por quê? Porque esses ensinamentos ou essas verdades desses grandes seres, né? De luz que vem aqui nos ensinar por amor mesmo aos seus irmãos que estão na retaguarda, que somos nós, né? Essas verdades, então, que eles nos ensinam, elas extrapolam qualquer ambiente da nossa intelectualidade. Se nós tentarmos entender essas verdades, já não vou nem falar do raciocínio, mas do intelecto, não, nós não conseguiremos. Essas verdades precisam ser sentidas, sentidas, né? Por isso que se diz que só faz sentido aquilo que é sentido. Então, enquanto nós não estivermos átomos ou merecedores de sentir a energia dessa verdade, nós ainda estaremos ou raciocinando a respeito ou buscando uma intelecção sobre elas. Não, é muito além, é o espírito mesmo genuinamente sobraçando, né? Essa energia dessas verdades supremas. E uma vez acontecido isso, isso realmente passa a fazer parte, né? Do próprio espírito. Por isso que toda religião na sua essência não é um conjunto de dogmas, enfim, religião em sua essência ela é na verdade é uma realização íntima que foi o que Jesus fez. Jesus não trouxe uma religião para ensinar de uma forma dogmática ou enfim, Jesus ele realizou interiormente a própria religião, né? E aí o cristianismo com esse nome surgiu depois. Então a religião na essência é isso, ela é uma realização interior. E religião nada mais é do que o contato com essas verdades supremas que nos regem a todos. Então na verdade a gente é que o tempo é tão pouco, né? Nossa, estou vendo aqui. É assim, é para a gente já dar aquela eu penso assim, nós somos Tomé que tem que ver para crer, Tomé, né? Eu acho que eles não acham isso, porque eu andei pesquisando, claro, até para a nossa live, e eu vi do menino da Rússia, né? O Boriska, se vocês ligaram, o Boriska, e esse menino ele traz tantas informações importantes, né? É impressionante o relato desse menino, né? O que ele fala da vida passada dele em Marte, no planeta Marte, como ele viveu, a idade dele, que ele desenhou, ele fala do universo, como se fosse o quintal da casa dele, ele nomeia, então, Carlos, da onde vem isso, se não for de vidas passadas, né? Pois é, pois é, e ainda falando de outro planeta, né? Porque muitas vezes nós temos relatos sobre vidas passadas, mas ocorridas aqui mesmo, no planeta Terra, né? O caso dele, não, ele relata vidas passadas, mas no planeta Marte, no caso, né? Ele fala que o planeta Marte estava numa condição, uma condição melhor do que a Terra, né? Em termos de avanço, de evolução, mas acontece o que acontece na Terra, as grandes potências, a ganância, né? No caso lá, seria dos marcianos, acabaram lá tendo a guerra atômica, né? Eu li que ele fala que, aí, onde foi que o planeta acabou? Ele fala que ainda existem, existe uma civilização lá, que tá, Mas, é que o planeta acabou e que a Terra estava caminhando a passos largos para que isso pudesse acontecer, né? Devido a ganância, devido a, né? Então, você acredita que também é um outro, é um outro caso que a gente está falando. Gente, vamos ouvir, vamos dar atenção. Uma criança de 4 anos, agora ele está adolescente, mas uma criança de 4 anos não pode inventar uma história dessa. Ele não pode desenhar um sistema solar inteiro nomeando estrelas, falando coisas que aconteceu que adulto não sabe, como a época dos egípcios, como a época dos egípcios, como a construção das pirâmides, tal. Né, Carlos? Essas coisas que deixam a gente intrigado e aí a doutrina espírita explica para a gente através da literatura, emana, né? Dos nossos livros, Caminho da Luz, esse laço de capela, outros tal. Mas que as pessoas ficam assim, entende? Né? Incrível, né? Nós precisamos, né, Ivair, o ser humano, de uma forma geral, precisa se permitir sair da materialidade, e começar a refletir sobre essas questões aparentemente mais abstratas, mas concretas. Ou seja, nesse mundo de relativismo que nós vimos, que o universo manifestado é um mundo relativo, então, nós precisamos entender que nós temos de superar essa dimensão do relativismo, se nós quisermos começar a compreender todos os propósitos maiores que fundamentam a existência, por exemplo, do nosso universo, né? E já se cogita que não é só esse universo, né? Que nós vivemos, né? Aliás, tem uma frase de Tolstói, né, a propósito disso, o grande Léon Tolstói, enfim, nós estamos falando do Boriska, né, o menino russo, e agora o Tolstói, o grande autor de livros, enfim, né, também da Rússia, né, só que viveu antes, né, do Boriska. Tolstói viveu, nasceu no fim do século 19, né, e faleceu, acho que em 1910, 1911. Então Tolstói tem obras magníficas, né, inclusive fica aí a sugestão para quem quiser conhecer um pouco mais da obra de Tolstói, que agora, inclusive, está psicografando, escrevendo como espírito, né? Que legal. Mas, enfim, ele já tinha um pensamento, ele era um desses seres que você se referiu há pouco aí, que vem, às vezes, geograficamente mais localizado, né? Mas ele dizia que a respeito dessas questões mais graves, da existência, ele dizia que todos os homens morrem, né? Inclusive essa fala está até no filme, né? Todos os homens morrem. Muitos homens existem e apenas pouquíssimos homens realmente vivem. Olha que interessante, né? Então, a existência é para todos, mas viver essa existência ainda está um pouco além, né? É aquela história da gente... Vamos pegar o nosso mestre, então, para a gente ter uma noção mais, assim, ampla desse assunto nosso. A doutrina ensina para nós que Deus escolheu Jesus para ser o nosso governador do nosso planeta Terra, né? O nosso planeta Terra tem aproximadamente 4,7 bilhões de anos, mais ou menos. Se ele escolheu Jesus para vir ser o governador, Jesus participou de toda a criação do nosso planeta desde o começo, do início e tal, subentende-se que Jesus já era um espírito elevado. Jesus já existia antes do nosso planeta. Porque se ele veio de outro... Então, Jesus veio de um outro planeta, é isso. Não tem como se nós fomos todos criados por Deus, simples e ignorante, né? evoluímos através das nossas reencarnações para chegar no estado de espírito crítico. Jesus já era espírito crítico com capacidade de governar um planeta, um órbito, como Deus escolheu Jesus. Então, vamos lá, a Terra não existia, Jesus então não era, não podia ser da Terra, a Terra não existia. É, Jesus, como o raciocínio é perfeito, ou seja... Vamos raciocinar, sim. Jesus veio, então, de uma a outra, Jesus foi criado por Deus, provavelmente bilhões de anos antes da gente, milhões de anos, evoluiu, só que ele teve que evoluir isso em algum lugar, em algum outro planeta. Então, isso aí, o próprio mestre é a nossa prova de que... E Jesus fala, na casa do meu pai existem várias moradas. Não, com certeza, e até porque o próprio livro dos Espíritos também nos ensina o que Deus não criou, não privilegiou na sua criação, né? Ou seja, não criou um Jesus, por exemplo, já perfeito. Não, Jesus também, né? Trilhou... Foi criado, simples e ignorante, evoluiu. Então, se a gente partir desse princípio que Jesus, então, evoluiu em algum lugar. Ele teve que nascer como criança, crescer, morrer, reencarnar, a forma de chegar à condição do Espírito. Então, está aí a prova de que Jesus vem de outro planeta para comandar o nosso planeta, a Terra. Sim. Então, a nossa doutrina é tão simples, ela não dá todo esse entendimento de uma forma tão limpa, tão linda, tão bacana, de que a gente fala, que Jesus fala, todos vão poder ser como eu fui, fazer o que eu fiz. você está aqui para evoluir, para procurar aprender, né? Eu não sei a resistência de outras, né? De aceitar, de aceitar o que é óbvio, né? De aceitar o que é óbvio. Não é isso? Com certeza. E essas questões que você está trazendo, enfim, combinando aqui com o que nós estamos falando, elas realmente elas são muito fortes no argumento, né? Ou seja, sobre a pluralidade dos planetas, a pluralidade dos mundos habitados, melhor dizendo, ou seja, cada planeta, né? E não é só planeta, se nós aprofundarmos um pouquinho mais, nós vamos ver que as estrelas também, também, né? Por exemplo, o nosso sol, né? Será que a vida no nosso sol, né? Há ensinamentos dentro da própria literatura espírita e diz que há vida lá, né? Existem oriões, né? Sim. Então, nós precisamos, sim, nos permitir sair um pouquinho do nosso quintal, né? Parafraseando aí você, sairmos do nosso quintal para passarmos a compreender melhor isso, né? Isso faz com que nós, de uma outra maneira, nos reconheçamos também ainda muito pequenos, né? essa visão do macro, essa visão do macro, proporciona para nós a compreensão de quão pequenos ainda somos, né? Muito embora o corpo humano, né? O corpo humano, ele reproduz o universo. Olha que interessante, né? Olha que interessante. É, o nosso corpo humano, ele é uma miniatura do universo, né? Nós falávamos sobre isso, né? Antes da parada técnica aí. Basta nós pensarmos, por exemplo, na constituição atômica do nosso corpo, né? O que é o átomo, se não um diminuto sol, né? Um diminuto sol rodeado aí de planetas e tudo mais. então o átomo, ele reproduz de uma certa maneira o nosso sistema solar, né? E por aí vai, né? Tanto que isso dentro, dentro daqueles, daqueles espíritos superiores que vez ou outra encarnam para nos trazer aí ensinamentos de ordem moral, né? Para fazer com que nós evoluamos, né? De uma maneira mais rápida ou pelo menos para que não nos dispersemos ainda mais, né? Na matéria. Mas o próprio Buda já dizia também que aquele que vive para si, né? Vive para o sofrimento. Pois tudo que vive há de viver para algo maior. Então nós, pensando isso no nosso corpo humano, por exemplo, nós vemos quantas vidas nós sacrificamos, né? No bom sentido, para poder constituir o nosso corpo. olha quantos átomos são atraídos formando moléculas, construindo células e órgãos e tecidos até dar a forma final do nosso corpo. Então são pequenas vidas dessas que nós falávamos há pouco, né? São pequenas vidas que se sacrificam porque também estão aprendendo, embora não dentro de uma consciência individualizada, como é o caso do espírito, né? O princípio inteligente individualizado, mas é um princípio inteligente coletivo ainda, né? Está ali aprendendo, enfim, tudo mais. Então é muito interessante, né? E nós falávamos do Boriska, o menino russo, e ele cita o caso que ele esteve, que ele visitava o nosso planeta Terra na época da Lemúria, né? Muitos de nós talvez não tenham ouvido falar ainda, né? sobre esse continente perdido da Lemúria, depois da Atlântida, a Atlântida já é mais conhecida um pouco, né? Mas se nós formos buscar aí essa questão da Lemúria, nós estamos falando de uma raça humana que, que segundo consta, das sete raças que precisam evoluir no nosso planeta, nesse estágio, né? Não vou nem entrar nesse assunto, mas a Lemúria, os Lemúrianos, eles formaram a terceira raça do nosso planeta. Olha que interessante. Isso, os capelinos, por exemplo, quando vieram, segundo consta, o próprio Emmanuel fala lá no livro A Caminho da Luz, né? Eles vieram uma boa parte na época dos Lemúrianos. Lemúrianos. Ou seja, embora haja divergência aí na questão de dados, né? mas isso seria há milhões de anos passados, né? Então, aquela história, por exemplo, que nós vimos na Bíblia, né? Que o mundo teria aí seis mil anos, sete mil anos, né? É impossível evoluir nesse período, né? Então, realmente não dá. Então, é dessa... Os Lemúrianos, consta essa informação de... Eles eram seres parecidos conosco, mas de nove metros de altura. Eles eram imensos. É uma outra constituição. é uma outra... É, a própria formação da Terra naquela época, né? Basta lembrar. Não existia esse continente, na verdade, né? Eles foram engolidos pela... É, e consta que a própria... Eles eram, inclusive, é um outro tema, mas cada raça, ela é subdividida em sete subraças, né? E consta que essa raça é que foi a precursora da separação dos sexos masculino e feminino, porque até então a própria reprodução, né? Ela se fazia pelo próprio indivíduo, né? Olha que interessante, né? Mas, enfim, a história não tem muitos registros sobre isso, né? A nossa história é conhecida, né? Fala-se mais presentemente em Atlântida, tal, mas, enfim, é que nós agora estaríamos na quinta raça, que é a raça ariana, né? Então, é interessante. Mas, Boresca fala desse povo e fala dos egípcios, né? Da construção da pirâmide. Fala, sim. Então, como é que... Aí eu te pergunto, Carlos, existia essa troca, então? Porque ele fala tranquilamente que ele vinha com a nave espacial, ele descia, ali ele acompanhou a construção da... E existem fotos, tal, de que existiam seres de outros planetas e os egípcios construindo a pirâmide, tudo ali juntos, né? Sim, sim, sim. Aonde que isso se perdeu? Pois é. Essa coisa do que a gente vivia, então, em contato com outros planetas, no caso. E aonde que se perdeu isso? Se houve, aonde que se perdeu? É, eu até imagino que não tenha se perdido, né, Ivair? Porque, se nós olharmos aí o próprio livro dos espíritos, quando diz que nós podemos reencarnarmos, dependendo da evolução e da necessidade, em vários planetas, isso significa que a Terra a todo momento está recebendo, né, espíritos que estavam na última encarnação vivendo em outros planetas. mas eu digo que se perdeu assim, desse conhecimento, porque muitas pessoas, nós, espíritos, acreditamos, sabemos disso, mas a grande maioria que não é, acham absurdo você falar que o menino era de Marte, aí vão tratar o menino como, você entendeu? Eu digo, aonde que acha a consciência nossa de que realmente existia essa troca de, ele fala que ele veio muitas vezes de Marte pra cá, né, eles auxiliavam muito a Terra, eles auxiliaram muito, né, esses espíritos de capela vieram, que nem você falou bem, pra impulsionar a evolução do planeta, né, pra dar aquela, onde que o ser humano foi na arrogância, foi na ganância, foi aonde que ele se perdeu de ele se sentir o ser supremo do universo, porque é engraçado isso, se a gente antigamente tinha essa troca, hoje a gente não... É, talvez até exista, né, de uma forma que nós venhamos a saber só mais lá na frente, né, vamos dizer assim, talvez o pessoal, esses reencarnantes, à época, por exemplo, como os de capela, né, que reencarnaram aqui, segundo consta na literatura, aos milhões, né, que justamente eram os espíritos retardatários daquele sistema de capela, né, que fica lá na constelação do cocheiro a 42 anos-luz do nosso planeta, olha a distância disso daí, né, então vieram pra cá, pro nosso planeta, porque eles eram retardatários, segundo consta, o planeta que eles estavam, estava dentro de um ciclo como o nosso hoje, né, de evolução, o planeta precisava evoluir, né, e esses espíritos, então, não teriam, né, acompanhado a evolução moral requerida pra permanência naquele planeta. como tudo no universo tem um propósito, tem uma finalidade maior, né, a palavra punição não existe, né, existe sim a oportunidade de refazimento, de recuperação, eles, então, foram retirados de lá, né, porque não, é uma questão vibracional de sintonia, e vieram pro planeta em formação como estava o nosso à época, né, e aí vieram, então, ao mesmo tempo resgatar, né, aqueles débitos que eles precisavam resgatar de ordem moral, mas porque já detinham também um conhecimento intelectual muito avançado, eles vieram justamente pra que com esse conhecimento intelectual impulsionasse, né, o próprio, a própria evolução material do nosso planeta. Então, aí nós temos as grandes construções, né, com as pirâmides do Egito, e temos, inclusive, outras aqui na América Central, na civilização maia, nos Astecas, né, e tudo mais, né, e outros lugares do mundo, né, Stonehenge, na Inglaterra, e vai por aí, né, então, assim, quando nós olhamos isso, inclusive, defende-se, né, alguns autores, fora da literatura espírita, defendem que o planeta Terra sempre foi visitado por seres extraterrestres, né, e aí começam a fazer analogias e tudo mais, nós temos lá, por exemplo, no Peru, né, são linhas na Terra que só é vista do céu, né, mas isso há séculos passados, como é que, por que que se, né, não tinha avião, não tinha nada, por que que alguém ia fazer uma construção no solo, né, pra, enfim, começa-se a indagar nesse sentido, e tantos outros exemplos, né. Ô, Carlos, essas raças mais evoluídas, eu acredito que o planeta Terra faz parte de um sistema, ele não tá sozinho, o sistema solar, né, e eles vêm, eu acho que eles evitam tantas coisas que a gente não tem conhecimento, por exemplo, uma guerra nuclear aqui no planeta Terra seria, assim, um desastre, eu falo em termos de universo mesmo, em termos de prejudicar, prejudicar o universo. Talvez tá aí a preocupação desses, né, nossos irmãos mais evoluídos, o nós que estamos ainda, né, sendo teimosos aí, e brigando, e querendo ser mais, né, eu acho que aí, então o que a gente precisa fazer, é, procurar entender, procurar estudar, né, e aceitar, passar a aceitar, Chico falou que a partir de um certo momento a gente ia começar a ter já esse contato, essa coisa, né, após o, né, da data limite, tal, toda aquela história, né, que Chico deixou pra gente. Em cima disso aí, eu não sei, Carlos, o que que você fala, né, a respeito dessa, né, dessa... É, realmente nós estamos numa fase aguda de transição, né, planetária, e tanto isso é uma realidade, né, pra nós, que cada vez mais vem se falando sobre isso, né, não são assuntos reservados a pequenos núcleos, né, de conhecimento, não, esse já é um assunto que vem, por exemplo, esse que nós estamos tratando hoje, né, esse aqui é da pluralidade de vidas, né, no planeta, em outros planetas, enfim, então são questões que de alguma maneira vem despertando como um todo a humanidade, né, como que a dizer, olha, vai acontecer isso, precisa acontecer isso, né, muitos se sintonizam com esses alertas, com esses avisos, e muitos não, estão tão assim materializados que não se sintonizam, né, não prestam atenção. Então, é, eu vejo essas, essas informações, essas do Chico, que você se referiu, e tantas outras, é, que já tem no passado, e que se referiram aos tempos presentes, também, né, é, vejo como parte de um processo, de uma organização maior que nós estamos, na qual nós estamos incluídos, né, e que nos compete, realmente, nos sintonizarmos, né, com essas informações, a intuição, é, a própria, a própria internet, né, que dinamizou essa informação pra todos, né, então, é, imagina assim, que não, não será pela falta de informação, que o homem perderá a oportunidade de evoluir, não será jamais, porque a informação, realmente, tá chegando pra todo mundo, né, então, é nesse sentido, analiso dessa forma, né, agora, realmente, é uma situação difícil, o próprio Jesus, já reconhecia isso, né, é, e já foi dito por ele mesmo, há dois mil anos, segundo consta lá nos evangelhos, é, que ele disse assim, né, se vós não compreendem nem as coisas da terra, né, quando eu vos falo, imagina as coisas do céu, né, e talvez, nós não tenhamos evoluído tanto em dois mil anos, nesse sentido, né, ficamos ainda muito, é, chumbados aqui, a nossa matéria, né, mas, é, tudo é estágio evolutivo, né, Ivaire, acredito que, ninguém, acredito, até porque está no próprio ensinamento da doutrina, né, a fala dos espíritos, e nós nunca podemos esquecer que quando nós falamos em ensinamento dos espíritos, nós estamos falando, é, de espíritos, esses da codificação, espíritos superiores, né, em evolução, em relação à maioria da humanidade, então, são espíritos superiores que enxergam, que vêm de uma forma diferente da nossa, ou seja, eles veem uma realidade mais nítida, porque não tem o véu da matéria obstruindo, né, então, quando eles falam sobre determinado assunto, eles falam com propriedade, né, eles sabem o que estão falando, né, e a gente precisa entender isso. Bom, Carlos, na Gênesis, né, eles falam que essa transição nossa planetária iria durar 300 anos, né, e que ela começou, na verdade, em 1757, e Chico, no livro Plantão de Respostas, confirma essa informação, e nos fala que essa transição nossa para um planeta de regeneração iria acabar em 2057. Sim. Nós estamos em 2020. Vamos por aí mais 37 anos. Você acredita que em 37 anos possa ter toda essa mudança de comportamento de 300 anos ainda? a gente está ainda sendo ainda não acredita, não teimosos. Você acha que 30 vai dar esse salto todo? Olha, é uma questão, uma pergunta bastante interessante, né? Alguns mentores da espiritualidade têm nos informado, nos informaram que eu digo não a mim, mas de uma forma geral, né, que essa fase de transição ainda avançaria por algumas décadas, né, algumas boas décadas, né, sugerindo que seria lá por volta de 2150, mais ou menos, que o processo estaria finalizado, né? Mas nós não podemos esquecer também, sobretudo, se tiveram alguns amigos aí que estejam ouvindo, nós fizemos um estudo dos livros da Val, sabe a Val, né, do nosso senha, a Val, querida Val, é, então, ela tem os livros justamente nesse sentido, né, e é informado que toda essa estrutura energética da Terra, ela já vem sendo alterada, né, ela já vem sendo alterada, então, aquelas regiões umbralinas, mais densas, essas já vem sendo eliminadas gradativamente, né, ou seja, como a Terra vai evoluir, né, para um mundo de regeneração, o que que vai acontecer? Não vai, não precisaria mais dessas regiões, desses níveis energéticos mais densos, então, isso gradativamente vem sendo eliminado de acordo com as obras que a Val psicografou, né, então, os espíritos que ali permaneciam também já estão sendo transferidos, né, já foram, muitos deles transferidos, então, é um processo realmente que não não é, não acontece como num passe de mágica, né, tudo tem o seu momento, aliás, já diz lá o Eclesiastes, né, tudo embaixo do sol tem o seu tempo, né, e tudo é feito de maneira também que não prejudique a estrutura energética do próprio espírito, né, porque imagina o espírito tendo, ainda com seu perispírito denso, né, tendo de ser removido para outros orbes, enfim, tanto no sentido da evolução quanto da involução, né, então, nesses livros todos são dito que, é dito, melhor dizendo, que o espírito tem que passar por um estágio também, né, dentro de cápsulas e tudo mais, até ele reunir um gradiente energético compatível, né, então, esse processo, ele vem ocorrendo, né, ele vem ocorrendo, agora, quando isso irá ser finalizado, temos aí esses indicativos, mas, eu acho que o importante para todos nós, penso, né, que o importante seja nós cada vez mais, né, buscarmos essa iluminação interior, porque já se disse também no passado por esses grandes mestres que não há outro caminho para o conhecimento senão aquele que passa pelo interior da própria pessoa, né, então, essa questão da reforma íntima, e até tivemos aí uma live esses dias passados, né, sobre isso, a reforma íntima é fundamental, porque conhecendo-se a si próprio, né, conhecer a si mesmo é conhecer os deuses e o universo. Ó, Carlos, é assim, cara, é tanta informação e a gente tem pouco tempo, infelizmente, infelizmente, ó, é, tanto assunto assim, desse assunto, daria para a gente conversar aqui umas quatro, cinco horas. e nem falamos da ciência ainda, né, das dimensões da ciência, é. Podemos marcar uma live mais para frente para a gente terminar esse assunto, se você estiver disponível, claro, porque é um assunto tão interessante, tão, né, de profundo, assim, que a gente precisa ter, é que tem que ter um começo para a gente poder deslanchar, na verdade, né, tem que ter toda essa, toda esse, esse, que a gente deu, essa, essa esplanada toda para a gente poder chegar no, né, mas vai ficar para uma próxima, eu vou pedir, então, porque, até porque também fica um pouco exaustivo, pessoal, né, e a gente, a gente encerra por aqui, né, e aí eu vou pedir para você dar um, fazer umas considerações finais, desse assunto, e das suas conclusões, tal, o que você, na verdade, se você pudesse nos passar, o que você acha, realmente, né, para a gente poder estar encerrando. Tá, é, eu, como disse no início, aqui é mais um, uma conversa informal, né, no sentido de, abordando essa, esses temas que nós falamos aqui, que na verdade, eles representam uma fração mínima daquilo que poderia ser abordado, em razão da sua extensão, né, é, mas acredito que o principal objetivo é justamente trazer, então, essas informações, né, no sentido de contribuir, contribuir para os amigos que eventualmente também gostem do tema, né, para que busquem essas informações e concluam por si mesmos, né, porque uma coisa eu aprendi, que nós não ensinamos, né, nada para ninguém, né, em termos espirituais, né, nada se ensina, porém, tudo se aprende, então, o aprendizado, o conhecimento, ele é íntimo, ele é íntimo, não fosse assim, Jesus teria ensinado a todos que estiveram com ele lá, né, e nós sabemos que não aconteceu isso, então, é aquela identificação com a verdade, enquanto não houver essa identificação, o aprendizado não se realiza, então, assim, e nem estou dizendo que o que nós falamos aqui seja absoluto, não é isso, são apenas escogitações, são apenas elucubrações, né, a partir de leituras, de estudos, que nos, de alguma maneira, nos reconfortam, nos consolam, então, é uma maneira de dividir com os amigos e aqueles que se interessarem poderão buscar dentro da literatura, fora da literatura, e ir formando o seu próprio patrimônio de conhecimento, né, isso que é o importante, é nesse sentido. Eu sigo essa linha de pensamento que você tem também, né, eu acho que a gente não pode afirmar nada, até porque a gente, né, mas a gente tem, assim, através da literatura, através de buscar esse conhecimento, né, a gente consegue formar uma opinião, né, formar uma opinião através do que a gente lê, baseado no que a gente, né, acompanha, e o que a doutrina espírita nos ensina, né, mas fica aí a sugestão pessoal, procurar, né, a literatura espírita, a Gênesis, né, muitos livros. O próprio Evangelho Segundo o Espiritismo, tem o capítulo 3, especificamente sobre isso, o capítulo 3, né, tem tantos livros da doutrina que passa, né, e dá base para que a gente, do que a gente conversou, e é isso aí, eu só tenho que se agradecer, muito, muito mesmo, foi um prazer, uma honra receber você aqui, porque a gente sabe dos seus compromissos, a gente sabe que você também, né, tem as coisas, você dedicar esse tempo para a nossa live, para o nosso Chico Xavier, só tenho a agradecer você pela diretoria, pelos frequentadores, você é um pessoal muito querido também lá, um trabalhador da casa, a gente tem muito carinho, eu te agradeço muito, Carlos, muito obrigado. A gratidão é toda minha, boa noite a todos, e quem sabe numa próxima oportunidade, a gente volta aqui, para continuar o assunto. ver se a gente consegue, porque é muito pouco tempo um assunto tão, né, com certeza, com certeza, muito obrigado, Ivair, abraço a todos. Obrigado, meu amigo, fica com Deus, viu, amém. Você também. Tchau. 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 Tchau.